E vou dividir uma coisa que realmente foi uma escolha minha e da minha família, junto com a Suzana, da gente não abrir durante muito tempo, que foi a questão do Romeu fazer parte do espectro autista. E a mulher foi embora reclamando. Falando assim, pô, você tá vendo como se acha estrela? Reclamou de botar a filha no chão pra tirar foto comigo, não sei o quê. Depois nem ficou conversando, nem nada, não sei o quê. Meu, me apavorou. Gente, ou seja, me honra só dar beijo de linha na mulher desde um dia a gente não ficar de casa mesmo. Sejam bem-vindos ao canal Tô Contigo. E hoje estou aqui muito bem acompanhado de Marcos Mion. Tudo bem, Marcos Mion? Tudo ótimo. Obrigado. Olha só, gente, Marcos tá lançando esse livro Pai de Menina. Poxa, pra mim é uma honra poder falar desse livro, porque é um projeto, assim como o outro livro que eu escrevi, o Escova de Dentes Azul, focado pra gente conseguir criar uma geração melhor do que a nossa, entendeu? E esse livro é exatamente focado nisso. É pros pais conseguirem ter uma relação com as suas filhas e conseguirem fazer com que elas sejam mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres que não aceitam pouco e acima de tudo saibam que são amadas pelo pai acima de qualquer outra pessoa, assim, pondo a família em primeiro lugar, pondo os valores que interessam e que importam em primeiro lugar. Criando mulheres com ética, com credibilidade, mais tolerantes, pessoas melhores mesmo, entendeu? Então é um livro que eu tenho muito orgulho, porque eu sei que ele pode ajudar muitos pais. Então é isso, gente. Já teve o livro da Dona Tela, já teve o livro do Romeu, e vem aí o Stefano, que eu já falei pra ele, como o filho caçula, né, gente? É a primeira coisa que eu digo, por que não veio o meu primeiro, né? Vai vir, vai vir. Mas bom, o Marcos está aqui pra participar com a gente do No Escuro. São pessoas famosas que fizeram perguntas sem saber quem as responderia. No caso, hoje, será você. Então, você tem uma lista aqui de pessoas que nós temos na lista. Aline Jones, Felipe Araújo, Hugo Bonemer, Juliana Schauke, Kiara Sasso, Me Viu Mentiu, que é uma banda, o Pericles, a Samanta Schimutz, o Sidney Magal e a Fá Morena. Ele vai escolher as pessoas, e as perguntas virão a partir daí. Que eu não sei qual são, eu não tenho a menor ideia do que vem. Eu tenho que escolher, né? Eu posso começar com o Pericão? Como você se imagina daqui a 10 anos? Como eu me imagino daqui a 10 anos? É. Gigante. Mais? Pelo amor de Deus, gente. Incrível, Hulk. O que é isso? Você se imagina mais? De fato. Não, falei brincando. Eu me imagino muito mais forte. Bom, eu não posso falar, eu me imagino grisário, porque, meu, minha barba me traiu antes do tempo, né? O cabelo também já está grisário. Já está. Então, eu fui traído. Eu sou mais novo do que eu pareço, tá? E a gente sempre me pergunta, ah, eu não tenho mais do que 40 anos. Bom, vamos lá. Cara, mas como eu imagino daqui a 10 anos? Cara, eu quero, se Deus me permitir, se eu conseguir, eu quero estar podendo me dedicar mais ainda à minha família, porque penso que, poxa, o Romeu daqui a 10 anos vai estar com 23, o Zona Tela com 19, o Stefano com 18, é uma fase que eu quero estar muito próximo deles. Quero poder estar ali para organizar, para poder ir buscar eles de pijama na balada, para fazer bastante vergonha. Bom, próximo nome. Vamos ver a Chiara. Fala a verdade, seu beijo realmente é técnico em cena? Vamos lembrar aquele período de ator, né? Eu fiz a novela, o bicho do mato, eu fiz teatro, e o beijo é técnico. É de verdade. É de verdade. Eu sei que tem uma... É verdade, porque tem uma galera que fala, ah, que beija meu, beija meu, beija meu. Mas eu, quando comecei, não sabia. Quando eu fui fazer minha primeira novela, eu não sabia, então eu conversei. Ah, você conversa como? Querida, põe o Alinho, não põe... Eu era muito já conhecido pelo meu trabalho na MTV, como apresentador, apesar de ser ator. Mas como ator, eu nunca tinha beijado em cena, eu só tinha feito teatro até então, do teatro, eu fui direto pra MTV, e aí, quando eu fui fazer minha primeira novela na Record, Bicho do Mato, e meu par romântico era mulher do diretor ainda. Ih, não dava... Gente, não era técnico, ou melhor, tinha que ser técnico mesmo. É, eu falei, cara, aí eu cheguei e mostrei, eu falei assim, olha, eu não quero fazer nada de errado, então me explica como é que é, por favor. Eu quero manter o meu emprego. É, Loh, eu não quero causar... Porque, bom, ele vai estar vendo na tela, em close, então me explica como é, por favor. E aí, me explicaram, e é técnico mesmo, você não põe a língua. Que explicaram o quê? Que bota a boca assim, uma boca aqui, e a língua só vai... Fica mole, fica... Assim, eu não me oponho, no sentido de que, pô, quando você está contando uma história, e você está dando vida a um personagem, poxa vida, sabe quando você vê aquela... Eu acho que depende do momento da cena, do personagem, do que for, entendeu? Não pode, tipo, o cara que é casado, por exemplo, já está chegando em casa, o cara que é casado há 30 anos, chegando em casa, do trabalho, com a madre, com o dia de estresse, não pode chegar em cena na mulher, pegar a mulher e... Dá um beijão. Ninguém vai acreditar, se você fizer essa novela, é mentira, não tem como, mas eu não sei que seja aniversário de casamento, se não, isso não está acontecendo. Mas é aquele casal que acabou de se conhecer na boate, está indo para uma noite, que eles não querem mais saber de nada no mundo, não dá para nada, que eles se encontram, fazer um beijinho que a língua vai para dentro. Aí você vai falar, isso não é verdade também, e eu acho que o ator tem que passar a verdade na cena que ele faz. Gente, ou seja, Mion só dá beijinho na mulher dele, um dia a gente não quitar de casamento. Conclusão! Próximo! É mentira, viu gente, deu muito malho em casa, muito. Samanta. Vamos lá, Samanta Shimots. Qual é a sua comida predileta? A minha comida mesmo que eu gosto de comer é comida japonesa. Ah, sushi, chimichas. Não é uma coisa tipo, você vai comer, você vai... Não, eu sou muito regrado com a minha dieta. Eu sei que você... Por isso que eu falei batata doce, frango, eu acompanho os seus histórios, eu vejo que é só isso que você come, eu fico me sentindo culpado o tempo todo. Eu como frango com batata doce e quando eu quero variar de comer uma coisa diferente, eu como batata doce com frango. Basicamente é isso. Aí de vez em quando, bota um pouquinho de arroz integral, esse é o dia a dia. Quantos quilos de frango você come por dia? Muito, cara. Não quilos, mas assim, a cada refeição são 150 gramas. São quantas refeições por dia? Sete. São oito frangos que esses rapazes comem. Um frangão, são os frangão. Você tem vontade de comer chocolate, doces, essas coisas, ou você não come, você não tem vontade? Eu perdi a vontade. Mas antes de você ter esse novo lifestyle, você comia? Comia, comia sim. Mas assim, doce e bebida é igual. Quanto menos você come, menos você come. Menos o seu corpo pede, menos você precisa. Eu não bebo há anos, eu tenho a menor vontade. E doce também, você vai perdendo a vontade. Mas basta comer um, que aí você já começa. Que é o demônio acordando dele de você, né? Exato. É isso, eu sei, gente. Aquele comichão assim, mas daí se controla. Uma coisa desgraçada. Vamos lá, próximo. Fá. Fá Morena. Você teria um relacionamento sugar? S-U-G-A-R. O que é isso? Fá Morena ousadinha. Ela teve que me explicar também, porque é óbvio que eu não sabia o que era isso. S-U é uma sigla? Não, é quando você aceita ser bancado por uma pessoa mais velha, mas assim, você não está dando golpe do baú, a pessoa sabe que você está comendo. Sugar Daddy, né? É isso. Olha lá o Moderna, rapaz, né, gente? Você aceitaria? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não faz nem sentido. Tá bom. E tipo, nem eu sei, nem eu ter. Gente, isso não é relacionamento, isso não é amor, isso não é... É um negócio. Vamos lá, próxima. Sidney Magal. Como é que você se comporta e qual é o limite de tolerância que você tem para tanto selfie que a gente faz hoje em dia nos locais que a gente frequenta? Ah, e dos outros me pedirem? Sim. Cara, eu aceito e eu... Ótimo, vamos fazer uma aqui agora. Eu faço, eu faço todos, eu atendo todo mundo. Em qualquer situação? Em qualquer situação. Eu não consigo falar não. Você tem três filhos, imagina, segura um aqui, pega o outro ali, com qualquer outro vem alguém que pede o Marcelo para o meio. E aí? Você faz parte. Você faz sorrindo? Já faz parte. Ou você faz uma cara meio assim para a pessoa não querer fazer o segundo? Olha, eu vou te falar, teve uma situação que exemplifica bastante o que é isso. Eu estava na Disney com meus filhos e eu estava com a Donatella no colo. Eu estava com ela no meu colo, assim, andando, feliz da vida, feliz da vida, e aí chegou uma pessoa e pediu para tirar uma foto comigo. Mas assim, eu estava andando, então a pessoa já fez assim enquanto eu estava andando, me parou e tal, isso aqui, daí eu olhei, assustei, eu estava muito focado só eu e elas, um momento muito gostoso. Mas daí parei, eu olhei, ela falou, tira uma foto comigo. Aí eu obviamente, eu tirei, né? Naquela situação. mas para tirar, o que eu fiz? Eu falei, filha, depois a gente terminei de conversar para ela, eu vou te pôr no chão e tirar essa foto. Já é uma quebra ruim, mas eu também sou artista, então a pessoa que pediu não tem culpa, a Donatella não tem culpa, a culpa é minha. Então eu botei a Donatella no chão, virei e tirei a foto com ela. No que acabou de tirar a foto, eu virei, peguei a Donatella no meu colo de novo e a mulher se ficou andando e a Suzana estava vindo. Aí a Suzana chegou para mim e falou assim, você tirou foto com aquela mulher? Aí eu falei, tirei. Eu falei, não, deu vontade de me esganar ela. Porque eu estava, ela viu a Suzana, a Suzana cruzou com ela e a mulher foi embora reclamando. Falando assim, pô, você está vendo como se acha estrela? Reclamou de botar a fila no chão para tirar foto comigo, não sei o que, depois nem ficou conversando, nem nada, não sei o que. Eu me apavoro. Então assim, esse mundo do limite da selfie, assim, depende muito de cada um. Porque eu vou falar uma coisa, tem gente que chega tão bem, que você faz questão de tirar foto, parar, conversar, porque a pessoa chega muito bem, chega super educada, ou esperou o momento certo de vir, em respeitou você comer, respeitou você com sua filha, respeitou não sei o que. Essas pessoas, cara, que você para, atende, conversa, abraça e tal, porque a pessoa chegou muito bem mesmo, entendeu? Já aconteceu, eu estava sei lá, seis horas da manhã no hospital, ninguém está no hospital seis horas da manhã por uma coisa boa. Eu sabendo, eu já fui de óculos escuros, boné, sabe todos os sinais para falar assim, pô, me deixa que eu não estou num momento bom e tal, não sei o que. E estava sentado assim e... E... Seis da manhã. Eita que é, quem está com ele, vamos tirar foto, aí eu falei, quem mandou ser famoso? Minha caça. Agora levanta e tira. Essa frase, quem mandou ser famoso, é uma frase que as pessoas falam bastante. E na verdade, ela não faz muito sentido, porque a gente, pelo menos eu, e muitas pessoas da minha geração, a gente não quis ser famoso, a gente trabalha, e o nosso trabalho é enviado para milhares de pessoas que acabam nos conhecendo, e querendo saber mais. E aí é um... Hoje em dia, muitas pessoas querem ser famosas, né? Independente do trabalho. Às vezes não tem trabalho, é simplesmente famosa. Beleza. Próxima. Me viu, mentiu. Me viu, mentiu. A gente quer saber se teve um momento na sua vida que você estava em um lugar que não poderia estar e pediu para alguém, não me ver, me viu, mentiu. A gente quer saber isso aí. Ah, cara, eu, eu, isso é difícil eu lembrar, mas eu lembro que lá atrás tinha uma época, né? Todo mundo teve uma época, né? Me respeite, eu não tenho nada disso não, eu não tenho passado. Estou me esforçando para lembrar porque eu nem lembro disso. Para mim, gente, eu nasci casado com a Suzana e eu nasci já com meus filhos, eu não consigo lembrar do resto da minha vida. É muito louco isso, não é? Eu não consigo. A gente esquece completamente de como era a nossa vida antes, né? Então, eu agora... Você teve duas namoradas ao mesmo tempo? O que você precisou fazer isso? Fazendo esforço, pensa que eu, cara, eu comecei a trabalhar na TV com 17 anos. Então, toda essa parte dos 18, 19, 20 anos de idade, eu já era uma pessoa super conhecida. Então, muitas vezes eu não queria que estivessem me vendo naquela situação. Então, me viu, mentiu já, com certeza fez parte da minha vida em alguns momentos aí lá atrás, com certeza. Mas um específico, eu não consigo lembrar de verdade. Ó, essa aqui é a Aline. Qual é o fetiche sexual que você já realizou? Essa eu vou me dar o direito de pular. Tudo bem. Eu deveria dar falar no começo. Gente, você tem chance de pular uma pergunta, ok. Mas essa regra não existe, nós inventamos assim. Criamos essa regra. Esse jogo, agora tem a regra Mion, que todo mundo que participar pode pular uma pergunta. Essa postura tem a ver com o fato de tudo que, possivelmente, você venha a dizer fica marcado? Ou porque você já falou em algum momento coisas que depois você falou, poxa, não devia ter falado isso? Não, essa pergunta eu nunca respondi na minha vida. Nenhuma vez que apareceu. que apareceu? Não, já fiz ela, mas eu não... É uma questão de criação, de respeito, porque eu sou casado, sou pai de família, não vou estar aqui falando sobre fetiche sexual. Imagina, depois meus filhos daqui a alguns anos entram no povo e veem eu falando sobre fetiche sexual, isso não tem nada a ver, não é pra mim. Mas tenho certeza que tem muita gente que responderia e faz sentido, mas não pra mim. Vamos lá. Hugo. Iveque Sangalo ou Cláudia Leite? As pessoas querem me derrubar, né? Como é que pode uma pergunta? Ninguém, nenhum brasileiro pode responder essa pergunta. Eu vou ter que responder? A regra é poder pular uma pergunta, essa já é uma segunda. Meu Deus do céu. Olha, eu vou usar um critério por afinidade. Coisa de Bradley Chou, né? Olha, por afinidade. Eu conheço muito mais a Cláudia de conversar muito mais e ela foi muitas vezes no Legendários, muitas, e a gente tem uma amizade, uma admiração muito legal. Não que eu não tenha admiração pela Ivete, não existe um ser humano, um brasileiro que não tenha admiração total pela Ivete, mas eu falo ao longo da minha vida, eu já tive com a Ivete menos vezes do que eu tive com a Cláudia, então eu vou escolher a Cláudia. Pelo critério de mais tempo juntos? Isso. Ok. Mas eu amo a Ivete como todo mundo, óbvio. Então, não são esses dois, né? Felipe. Qual é a pergunta que sempre fazem para você na entrevista que você detesta responder e já se cansou de responder? Qual o seu fetiche sexual? Essa você cansou de não responder, na verdade, né? Eu estou num momento de muita mudança, novos assuntos, assim, então as perguntas e entrevistas estão cada vez mais interessantes. Acho que com o tempo e com a idade estão me procurando para pautas e para comentar em cima de assuntos muito interessantes. diversificados. Então, eu não sinto que está rolando uma repetição a ponto de falar cheio. Aê, gente! Isso acho que a Juliana... Pode ser? Pode. Tem alguma coisa que você já escondeu muito que você não queria contar para ninguém e que hoje em dia você pega e fala nossa, por que eu escondi tanto aquilo? E vou dividir uma coisa que realmente foi uma escolha minha e da minha família junto com a Suzana da gente não abrir durante muito tempo que foi a questão do Romeu fazer parte do espectro autista porque a gente não tinha total propriedade daquilo ainda e eu sabia que no momento que eu falasse eu ia automaticamente me tornar representante dos mais de 2 milhões de famílias que existem no Brasil com crianças diagnosticadas e eu precisava estar preparado para isso. Então, foi uma coisa que a gente só falou quando a gente se sentiu dominando o assunto tendo experiência com ele e também tem a questão da exposição dele obviamente que a gente levou muito em conta. eu acho que a gente tornou isso público a gente segurou muito tempo essa informação pelos motivos que eu falei e também porque a gente tinha medo vou falar a verdade era medo da reação das pessoas porque a gente queria proteger o Romeu não tirar ele de baixo da nossa asa de forma alguma a gente não queria as pessoas apontando o dedo a gente não queria as pessoas tirando sarro ou bullying então é um terror para qualquer pai ainda mais com o pai de uma criança com autismo até que a gente sentiu confiante para isso mas o que aconteceu foi uma corrente de amor que eu nunca vi igual desde a primeira vez que eu escrevi um texto no facebook que depois saiu na folha de são paulo o Romeu gerou uma corrente de amor inacreditável das pessoas dando um passo à frente e expondo seus filhos com autismo também uma coisa que nunca tinha eu nunca tinha visto isso antes então eu com toda humildade acho que esse passo que a gente deu o Romeu libertou muita gente conhecida a poder dar espaço também porque a gente deu no escuro a gente não sabia qual era a reação das pessoas como é que ia voltar para a gente e voltou só amor então hoje a gente vê pessoas públicas lidando com isso de uma forma muito mais orgânica porque o Romeu de certa forma ele é um ícone para a comunidade autista então por isso que não foi uma bobagem mas hoje olhando para trás também não falo por que eu não falei isso antes mas eu falo que bom que bom que a gente conseguiu assumir a nossa verdade de uma forma que as pessoas admirassem e passaram a nos amar o Romeu ele é uma das crianças mais amadas do país onde eu vou em qualquer lugar do Brasil as pessoas falam apostar mais coisa para o Romeu manda um beijo para o Romeu e o Romeuzinho e o Romeuzano ninguém de mim tira o Marcelo para a beleza mas e o Romeu ele é uma coisa assim então foi muito positivo mas é uma coisa que a gente escondeu durante um tempo gente nossa obrigado por nos receber pelos seus depoimentos por essa verdade que você falou que vocês conseguiram trazer à tona acho que não só se tratando do Romeu mas acho que da família toda de vocês com o livro você falando de como é ser pai de menina a história do Romeu o livro do Stefano que virá você abre o seu coração para que as pessoas possam abrir o delas também eu acho que é por isso que essa corrente de amor ela volta para a sua família da mesma maneira que você generosamente propõe que esse amor vá até as pessoas então muito obrigado por isso obrigado por falar com a gente Tomartinho se fale muitas outras vezes e com tantos assuntos bem interessantes para a gente conversar porque eu acho que o nosso país precisa levantar alguns assuntos e quando esses assuntos saem da sua boca ou saem da sua família do coração do seu coração do coração da sua família chega até as pessoas como acho que deveria chegar que bom obrigado muito obrigado de verdade adorei até a próxima obrigado querido valeu valeu gente me segue no instagram arroba marxmion bota lá me segue no instagram marxmion tem o livro tem o livro e o livro que recomendo demais é um livro que eu abri o coração e o programa agora na plataforma no play plus a plataforma da record play plus estreia dia 15 de agosto é uma série documental sobre paternidade ae estou representando os pais agora vocês não estão mais sozinhos mano estamos juntos estamos representados podem assistir lá que vocês vão ver coisas muito bacanas de outros pais que eu admiro muito também e a fazenda 10 fazenda em setembro fazenda 10 gente então inscreva-se no canal compartilhe toque no sininho para receber as notificações compartilhe e comente beijos e e e e e Legenda Adriana Zanotto